A solução do problema para quem tem dificuldade em falar em público é sempre o autoconhecimento e autoconfiança. Essa pessoa precisa desenvolver essa autoconfiança porque ela vai expressar algo sobre ela, sobre o que ela acredita, sobre um trabalho que seja. Então, o primeiro ponto é trabalhar a autoconfiança. Como? Através de um acompanhamento psicológico, psicoterapico de outras linhas aí que existem muitas hoje, mas buscar esses cursinhos milagrosos. Ah, uma semana resolve o seu problema, em três dias você destrava. Não necessariamente, porque nós não conseguimos trabalhar a causa do problema quando recebemos essas orientações milagrosas, com três dias, uma semana. Esses cursos rápidos, eles trazem para nós o aprendizado sobre o roteiro, de como falar, mas tudo que sai do esperado, essa pessoa não consegue lidar. Então, o desenvolvimento emocional para a comunicação, ele é efetivo em qualquer momento. Então, essa pessoa pode fazer desde uma apresentação com sucesso, até mesmo num elevador, que ela esteja dentro de um prédio, ela viu uma oportunidade de negócio ali, ou de uma vaga de trabalho, ela consegue desenvolver a comunicação naquele um minutinho que ela tenha. Se você tem um sonho, se você tem um desejo, um objetivo, um plano na sua vida, falar com pessoas, se expressar, se expor, é um caminho que pode te levar muito mais rapidamente àquilo que você deseja.